Então, pessoal, a gente vai fazer sempre exercícios em dupla, tá bom? São um seguido do outro, três séries, tá? Na terceira série, a gente vai ter um desafio, tá? Então, a gente tem uma dupla normal, duas séries. Na terceira dupla, na terceira série, a gente vai ter um desafio aí para ver se vocês conseguem fazer, fechou? Vamos começar, então, aí primeiro com o nosso treino, com o nosso aquecimento, beleza? Então, vamos começar aqui soltando primeiro os braços, fechou? Vamos lá? Isso! Então, primeiro a gente vai soltar todas as articulações aí, os braços, o corpo todo, inverte o sentido agora. Isso! Muito bom, muito bom. Agora vamos soltar aqui o quadril. Vamos lá, vamos lá, pessoal, sem preguiça. Estou vendo aí vocês treinando, vocês entrando. Entrou, tem que treinar. Vamos lá! Isso! Inverte o sentido, troca o lado. Maravilha! Ó, agora a gente vai aqui, ó, flexionar o joelho de um lado para o outro. Ó, vamos soltando aqui a articulação do quadril. Mantenha a postura reta e vai soltando aqui a articulação. Isso! Vamos lá, pessoal, soltar começando agora. Para quem está entrando agora, acabou de começar, vamos lá. Bora lá fazer força hoje. Isso! Vamos soltar aqui, ó, quadril. Soltou o joelho de dentro para fora. Isso! Vamos lá, vamos lá, galera. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o som aí? Ou o som está muito alto? Me dá um toque aí, quem estiver aí na live. Isso! Aí, de fora para dentro, inverteu. Tenta fazer bem amplo, tá? O movimento, para a gente aproveitar bastante, tá? Então, ó... Isso! Agora vamos soltar um pouco o tornozelo aqui embaixo, ó, tá vendo? Isso! O outro lado. Maravilha! Já vai ele se arrumando, pensando na postura. Deixa uma água próxima aí, pessoal, para a gente não perder tempo se deslocando e pegando água na cozinha. Já deixo uma água aqui, beleza? Legal pelo som, o pessoal já me deu um toque aí. Vamos lá, pessoal! Então, vamos embora! Então, ó... Vamos começar aqui com dois exercícios. A gente vai precisar de um colchonete, só para a aula de hoje. Quem não tiver colchonete em casa, não tem problema. Pode usar uma toalha, beleza? Beleza? Duas, três toalhas, uma em cima da outra, deixa bem fofinho ali e já era. Vamos para a aula, tá? A gente vai começar agora com a nossa prancha frontal. Prancha normal, galera. Então, ó... Vou colocar o colchonete aqui. E aí vou mostrar para vocês. Primeiro de frente, primeira série vou mostrar de frente. E a segunda série vou mostrar de lado. Então, ó... Nós vamos colocar aqui, ó... Os dois cotovelos, tá? Os dois cotovelos aqui no chão e bem alinhados com o ombro. Então, aqui, ó... Pegou, passou e alinhou. Ok? Seguido, a gente vai fazer o afundo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês também. Chegou aqui e a gente vai fazer junto. Vamos fazer 30 segundos de prancha. Depois a gente vai fazer 10 afundos para cada lado. Beleza? A gente vai fazer duas séries disso. Depois eu vou lançar os desafios para vocês. Vambora! Vamos lá comigo, então? Vamos começar a primeira prancha. 30 segundinhas aí, pessoal. Valendo! Vai mantendo o quadril na mesma linha do tronco. Tudo bem certinho. Sempre contração do abdômen. Não deixe o abdômen cair. E aí... Aê, beleza! Seguido, galera. Sem intervalo. Um pé à frente. Outro lá atrás. Tronco reto. E a gente vai descer. Nesse eixo aqui. Tá? Não para frente. Sempre para esse eixo aqui. Então, ó... E desce devagar. Vamos fazer aqui oito para cada lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos trocar o lado. Bora! Um. Mantém sempre a postura reta. Dois. Joelho lá. Quase chegando no chão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Só mais uma. Aê! Maravilha! E aí, pessoal? Sossegado aí? Fácil? Tranquilo? Vou dar aqui 20 segundinhos de intervalo para a gente. E já vamos para a prancha. Vou fazer de lado agora, tá? Importante aqui para mostrar todo o alinhamento. Ombro com quadril e tornozelo. Tudo na mesma linha. Fechou? Vamos lá. Vamos lá. Preparando. Posicionou. Cotovelo no chão. Jogou o quadril para baixo. E mantém. Valendo, galera! 30 segundinhos aí. Bora! Aê! Já fomos 15. 5, 4, 3, 2, aê! E deixou o colchonete para o lado. E vamos embora! Vamos lá fazer o afundo. Vou fazer de lado agora para ficar mais perto de vocês. Um pé à frente, outro atrás. Na mesma largura dos homens de vocês, para vocês não se desequilibraram. E vamos descer. Um, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E troca o lado. E vamos lá. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza! Descansa um pouquinho. Pode tomar uma água. Deixa eu ver o que o pessoal falou aí. É isso aí, pessoal. Por enquanto, enquanto a gente não está correndo, e a gente vai fazendo o que dá aqui nos nossos funcionais aí. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai fazer o desafio. Então, como é que vai ser? A prancha vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou mostrar para vocês. Em vez de fazer a prancha frontal, a gente vai fazer a prancha alpinista. Então, aqui, joelho chegando lá no cotovelo. Fechou? Lá no cotovelo. A gente vai fazer isso por 30 segundos. Em vez de fazer o afundo que a gente estava fazendo, a gente vai fazer o afundo com salto. Então, aqui, salta, segura. Salta, segura. Beleza? Bora, então, aí para a nossa prancha alpinista? Vamos lá? Bora. 30 segundos, pessoal. Prepara. Tudo alinhado. Valendo. Vamos fazer com velocidade isso aí. Tentando chegar o joelho lá no cotovelo. Bora queimar aí, pessoal. Força. Mais 10 segundos. Vamos lá? Direto, galera. Vamos lá para o salto. Vamos. Força. E oito. Um. Dois. É para acordar o vizinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Só mais um. Oito. Troca o lado. Beleza, pessoal. 30 segundos de descanso. Pessoal, quem está fazendo aí, não se esqueçam de colocar a hashtag iMoveme, ok? Acabaram de passar aí. Vamos lá, galera. Vamos colocar aí para a gente subir a nossa live. Fechou. Galera, seguinte, enquanto vocês estão descansando aí, para que a gente fez esses exercícios? Trabalhamos o abdômen, trabalhamos também um pouquinho de cardio e a parte da frente da perna. Beleza? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de aeróbica. A gente vai fazer o skip embaixo. Então, ó. Aqui. Tá? Curtinho. Concentrado. Tá? Então, ó. Quem puder fazer mais rápido, faz mais rápido. Então, aqui, ó. Sempre com movimentação dos braços aqui. Beleza? Sempre fazendo esse movimento. Tronco reto. E acelerado. Trinta segundos disso, pessoal. Trinta segundos. Tranquilo. Saiu? A gente vai para a nossa prancha lateral dinâmica. Como é que vai funcionar, pessoal? Pés encostados aqui. Vai subir e descer o quadril. Dez vezes. Fechou? Sobe e desce. Dez vezes. Beleza? Vamos começar, então, galera. Vamos queimar aí um pouquinho? Vamos para o skipping? Trinta segundos. Fechou? Prepara. E vamos. Eleva aqui, ó. Curtinho. Mantenha a postura. Contraia o abdômen. Isso. Só apontando o pé no chão. Não coloca aqui, ó. Não coloca o calcanhar no chão. Só apontando o pé. Isso. Movimento acelerado. Aê. Beleza? Vamos direto para a prancha lateral. Subir e descer dez vezes, pessoal. Prepara. Vai. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Aê. Já troca o lado. Vou cortar um pouquinho aqui. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Subindo e descendo o quadril. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aê. Vinte segundos de descanso, galera. Todo mundo visto? Todo mundo bem aí? Todo mundo vivo? Já está dando para queimar um pouco, né? Então, vamos lá. Mais quinze segundinhos de descanso. A gente vai já para o skipping novamente, tá? Galera. Não se esqueçam aí que a ASIC está disponibilizando o cupom TREINEMCASA, tá? Então, tudo junto, em letra maiúscula, TREINEMCASA, para você comprar lá no site da ASICS. Fechou? Beleza. Dado o nosso intervalo, vamos para o skipping. Só a pontinha do pé, trabalhando os braços aqui, galera. Vamos lá. Isso. Vamos. Acelera quem puder aí, ó. Isso. Contração aqui no abdômen. Mantenha aqui os ombros juntos. E acelera. Isso. Vamos lá. Já faltam dez segundos. Bora. Isso. Três. Dois. Ótimo. Prancha lateral. Subir e descer o quadril, pessoal. Dez vezes. Vamos lá. Força no glúteo aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Agora vou jogar de frente aqui para vocês. Um pé em cima do outro. Um pé em cima do outro. Fez aqui. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Maravilha. Descansou aí um pouquinho. Fala, pessoal. Tudo certo aí? Todo mundo está suando? Quem tiver com alguma dor, alguma coisa que estão falando aí, pega um pouquinho mais leve. Tá? Não precisa subir tanto o joelho aí. Fechou? Faz os exercícios de estabilização. Mais quinze segundinhos aí, pessoal. Já está dando para suar um pouquinho, né? Já está dando para pegar um pouco aí. Agora a gente vai fazer o desafio. Então a gente estava fazendo o skip embaixo, né? Agora a gente vai fazer o skip em alto. Então a gente vai elevar o joelho na altura do quadril, ó. Tá ok? Para acordar todo mundo, os vizinhos aí. Fazer uma força. E agora a gente estava fazendo a prancha lateral dinâmica. Agora a gente vai fazer com rotação. Então subiu aqui, ó. E vai rotacionar para dentro. Sobe e rotaciona. Fechou? Vamos lá. Galerinha, vamos começar agora para o skip em alto. Trinta segundinhos aí, fazendo força. Todo mundo me acompanha aí. Bora! Isso! Força! Vamos lá. É sofrido, mas passa rápido. De frente agora aqui para vocês. Vamos lá. Mais dez segundos. Vamos lá. Vamos lá. Joelho na altura do quadril. Bora! Maravilha! Direto para a nossa prancha com rotação, pessoal. Vamos lá! Todo mundo vai acompanhando aí. Aqui em cima. Joga para dentro e contrai o abdômen. Joga para dentro e contrai. Vai lá! Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou ficar de costas para vocês. Para mostrar a rotação aqui. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Maravilha! Muito bem, pessoal. Deu para sofrer um pouquinho aí. Deu para ficar um pouco vermelho. Vamos lá. Pessoal, agora que a gente trabalhou parte da frente do abdômen, parte lateral, parte da frente da perna, um pouquinho de cardio. A gente vai trabalhar agora, ó, posterior de coxa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Amperstein. Elevação dos calcanhares aqui atrás, ó. Ok? Vamos fazer isso. E flexão de braço. Tá? Então, vamos fazer aqui. E flexão de braço. Trinta segundos de amperstein. E depois flexão de braço direto. Fechou? Um pouquinho mais de descanso. Mais quinze segundinhos de descanso. E vamos lá. Todo mundo vivo aí. Bora, pessoal. Tem aí vários alunos meus aí. Fala crebão, falam não. E aí? Bora, galera. Todos preparados aí? Vamos lá para a elevação do calcanhar aqui atrás. Trinta segundinhos. Foi. Trabalhando aqui o braço. Quem conseguir acelerar melhor, só encosta a ponta do pé no chão. Vamos embora. Isso. Quinze segundos. E deu? Direto, pessoal. Vamos direto para a nossa flexão de braço. Braços paralelos. Vamos lá um pouquinho mais para trás. Dez repetições, pessoal. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trabalhando agora aqui o peitoral. Tá? Fazendo força. É isso aí, pessoal. Estão falando aí dos meus vizinhos. Ainda não ligaram aqui. Vamos esperar. Acho que não vão ligar, não. Vamos lá. Mais quinze segundinhos de descanso. A gente vai fazer mais essa série. E na próxima, o desafio. Beleza? Vambora. Dez segundos. Já vai posicionando aqui, ó. Tenta elevar o máximo que conseguiu com alcanhar. Para você trabalhar bastante essa mobilidade aqui, tá? E quem tiver bem para acelerar, força. Prepara. E foi, galera. Tronco reto aqui, ó. E bora. Olha sempre aqui no horizonte. Acelerado, galera. Vamos lá. Isso. Quinze segundos. Dez. Quatro. Três. Dois. Aí. Direto para a flexão, pessoal. Vambora. Isso aqui na lateral. Alinhou o tronco. E desce. Dez repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansar um pouquinho aí. Todo mundo está vivo aí, pessoal? Eu confesso que já está dando... Está dando para cansar já. Beleza. Agora, pessoal. O que a gente vai fazer? O âncer que a gente fez. Então, elevação de calcanhar. A gente vai acelerar. Tá? Então, vamos fazer mais rápido. E para dificultar a nossa flexão, a gente vai fazer com a pegada mais aberta. Vai trabalhar mais a porção aqui do peitoral. Fechou? Vamos lá. Cinco segundos aí para começar. Já vai todo mundo ajeitando. Se o vizinho não reclamar agora, não reclama mais, pessoal. Fechou? Prepara. E vamos. Acelera. Isso. Só a ponta do pé. Vamos lá. Calcanhar lá em cima. Foi. Bora. Movimento do braço aqui, pessoal. Um. Vamos. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Direto para a flexão. Direto. Direto. Pegada aberta. E vai. Opa, achei um pouquinho mais para trás. E vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Na hora de falar, o dez já está falhando aí, pessoal. Desculpa aí, hein? Está puxado. Galera. Estamos encerrando. Tem mais agora a nossa série. A nossa série final. Então, a juba, pessoal, que vocês estão falando aí. O cabelo é porque não está doendo para cortar o cabelo. Eu ajeitei muito com o que deu. Fiz o possível, viu? Produção, rolou e tal. Mas quando eu cortar o cabelo, vai ser bom. Obrigado aí. Vou tentar melhorar o visual para as próximas. Galera, seguinte. A gente vai fazer o mais difícil agora. Tá? O que vai ser? Vai ser o agachamento com o salto. E aí, o que é importante no agachamento com o salto? Postura alinhada, do começo ao fim. E eu vou, quando eu for descer, na ponta do pé. Tá? Eu faço aterrissagem com a ponta do pé. Beleza? Então, como é que vai funcionar o agachamento com o salto? Desce aqui. Ponta do pé. Estabiliza. Vai para o próximo salto. Viu? Nem faz barulho. Absorve. Então, vou mantendo assim. Na sequência, a gente vai fazer a prancha aranha. Que é isso aqui, ó. Colocar o pé do lado do punho. E vamos trocando. Tá? A gente vai fazer oito de cada lado. Beleza? Primeiro, vamos começar com o agachamento com o salto. Depois, para a prancha. Agachamento com o salto. Temos doze. Fechou? Na minha contagem, pessoal. Prepara. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Direto, pessoal. Vamos direto agora para a prancha escaladora. E o tronco. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Todo mundo está vivo aí? Está dando para sofrer um pouco aqui. Fala, Cadu. Tudo bem, meu? Como é que está? Faz tempo que eu não te vejo. Bastante gente aí entrando que eu não via faz tempo. Fala, galera. E aí falou, beleza? Vamos lá, pessoal. Descanso de vinte segundos. E aí a gente já vai para a próxima. Estou suado, estou suado. Treino puxado. Exato, exato. Sua muito. Com o cabelo grande assim, sua demais. Vamos lá, pessoal. Cinco segundos para começar o salto. Fechou? Então, vamos lá. Três. Dois. Vou fazer de lado agora. Postura reta. Olhando para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Maravilha. Para a prancha, pessoal. Bora. Aqui. Pé do lado do punho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bom. O professor foi bem agora. É isso aí, pessoal. Pegar na monstra. Vamos lá. Galera. Último desafio de hoje, tá? Tô fazendo, tô fazendo, pessoal. Tô fazendo. Último desafio. Em vez do agachamento com salto, a gente vai fazer o afundo, trocando de base com salto. Vou explicar como que funciona. Tô aqui. O que que eu vou fazer? Subiu. Troca base. Subiu. Troca base. A gente vai fazer essa troca lá em cima. Pro pessoal que tem dor no joelho, que tá mais cansado, mantenha o agachamento com salto. Quem tiver na pegada aí, vamos fazer essa troca de base. Beleza? É um exercício mais puxado. Cinco pra cada lado. No total, dez. Como desafio de prancha, que a gente vai fazer a prancha com rotação, galera. Esse aí, sem desculpa. Quero todo mundo fazendo. É difícil. Mas dá pra ir. O que que a gente vai fazer? Subiu aqui na posição com os braços e pernas estendidas. Vou jogar o meu pé lá pro outro lado. Aqui, ó. E em troca. Oito de cada lado. Vou mostrar aqui de lado. Aqui, tudo reto. E vai. E vai. Tudo bem? Deu pra entender aí, pessoal? Vamos pra última aí, tá? Afundo, trocando de base. Dez repetições no total. E vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu mostrar pra trás. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá pro último desafio de hoje? Vamos lá. Vou fazer aqui de lado com vocês. Oito pra cada lado, pessoal. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Toalha aqui. E aí, pessoal? Rolou de fazer aí? Tranquilo? Fácil? Que bom vocês acharam fácil? Porque eu achei um pouquinho difícil. Deu pra sofrer um pouco aqui. Galera. Então. Agora a gente vai só fazer alguns alongamentos bem básicos, bem tranquilos. Só pra baixar, não vou com a frequência cardíaca, tá? Respirando. Quem tá aí, por favor, vai falando aí pra mim como é que vocês estão. Se tá todo mundo vivo. Lembre, então, mais uma vez eu vou dar o recado. Pra gente manter aí comentários sobre a live. iMoveMe, tá? Hashtag iMoveMe. Todo mundo marca a gente com esse hashtag aí. Pessoal que tá fazendo da Hanfan. Todo mundo. Beleza? Por favor. Pessoal da EZE que está assistindo também. Quiser acompanhar as lives da Hanfan todos os dias também. Beleza? Às sete e meia da noite. Fechou, galera? Vamos fazer o seguinte. Só pra gente fazer três exercícios básicos aqui de alongamento. E aí eu libero vocês pra curtir um pouquinho aí a quinta de vocês. Fechou? Vamos lá. Seguinte, galera. Movimento básico aqui, tranquilo, na boa, tá? Vamos inspirar todo mundo. E descer o tronco relaxado. Vamos ficar trinta segundinhos aí nessa posição. Na boa, só pra curtir. E isso. Vai levantando devagar. Descansa. A jupa subiu, né, pessoal? Vixe. Puxando a ponta do pé agora aqui atrás, tá? Vamos alongar o quadríceps. Galera, é essa playlist aí. Quem tá curtindo as músicas é uma playlist antiga minha. Mas que pra treino é top. Não tem uma que funcione melhor. Galera, lembrando, então, do cupom de desconto da ASICS, tá? Então, eu, por exemplo, vou ter que comprar uma roupa nova depois desse treino. Lá no site da ASICS. Treino em casa é o cupom. Letra maiúscula, tudo junto. Beleza? Aê, maravilha. Pode trocar o lado. Eita, lasqueira. Até me desconcentrei aqui. Respira. Isso. Então, aqui a gente alongou a posterior de coxa e parte da frente da coxa. Agora a gente vai alongar peitoral e costas, tá bom? A gente vai encerrar. Então, ó, entrelaça os dedos aqui à frente. E aí expande bem as costas. O pessoal tá brincando aí, mas tá todo mundo adorando essa música, tá lembrando as festinhas. Na minha época, essas aí eram as festas de 15 anos aí, pessoal. Né? Festas debutantes. Todo mundo gosta desse tipo de música aí. Aí agora aqui atrás. Abre bem o peitoral. Olha lá pra cima. Bom, pessoal. Queria então agradecer aí a ASICS pela oportunidade, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade de poder participar de vocês aí. Participar da live de vocês. Foi muito legal. Espero na próxima live estar com o cabelo cortado. Resolvido isso, tá? Queria agradecer a Ranfan também por ter me proporcionado essa oportunidade de estar aqui com a ASICS. E que a nossa parceria permaneça aí por vários anos. Beleza? Galera, tudo de bom pra vocês. Uma ótima noite pra todos. Espero com vocês aí nas próximas lives. Não só aqui da ASICS, como da Ranfan também. Um abraço pra vocês. Valeu! Um abraço pra vocês.